A situação em Porto Velho foi alvo de uma interdição ética. Os motivos, segundo divulgado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia, o cremero, foram as denúncias sobre precariedades das condições estruturais e sanitárias. Ainda segundo o cremero, as autoridades em saúde já haviam sido alertadas sobre o risco de acidente no local. A preocupação confirmada quando, no último fim de semana, uma parte do teto desabou em cima de um leito de uma criança, informou o Conselho. Com o processo de interdição ética, os profissionais de saúde estão impedidos de receber novos pacientes na unidade. Podem apenas seguir atendendo aqueles que já haviam dado entrada no hospital. Os problemas identificados e registrados nos relatórios de fiscalização do Conselho vêm se agravando desde o ano de 2019. O que deixou, neste momento, insustentável o trabalho dos profissionais médicos no local, colocando, inclusive, em risco a vida dos pacientes que lá buscavam atendimento, consta na nota divulgada pelo cremero. Ainda por meio de nota, o cremero disse que está aberto para orientar a direção técnica e clínica para a remoção gradativa das crianças internadas até outro local de atendimento. A Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, confirmou que, por causa da interdição ética, o Hospital Infantil Cosme Damião seguirá atendendo apenas pacientes de média e alta complexidade, devidamente regulados nas unidades básicas de saúde. Nós, do Hospital Infantil Cosme Damião, iremos apenas atender as crianças de urgência e emergência, devido à intervenção ética do cremero. Todas as outras crianças, classificadas como azul e verde, elas serão referenciadas para outras unidades de saúde, como Policlínica Nandelaide, José Adelino, UPA, as unidades de ambulatório. Todas as crianças que não se enquadrem entre urgência e emergência, elas serão referenciadas. Nossa média de atendimento era de 250 crianças por dia. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genza, e para o jornalismo da SIC TV.